Imagine alguém que não consegue resistir a uma montanha de comida deliciosa, como hambúrgueres, pizzas e até mesmo ovos empilhados como torres de castelos. Pois bem, no programa Quilos Mortais, essas pessoas são mais comuns do que se imagina, tendo casos onde devorar quase 2 quilos de presunto é visto como normal para elas. Se você tem estômago forte e quer saber quem foram os piores comedores do programa, já capricha com o seu gostei, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, se bora para o vídeo! Se tem uma pessoa que não pode ficar fora dessa lista é Ashley Bratcher, ainda mais ela que era cuidada por seu filho Patrick, de apenas 5 anos de idade. Além disso, ele também cuidava de algumas refeições rápidas para a mãe, coisas que podiam ser esquentadas no micro-ondas. O café da manhã dos dois começou com alguns lanches simples, feitos com pão e salsicha. Tinha pelo menos 6 lanches na mesa, sendo um para Patrick e os outros 5 para Ashley. Mas o que deixou todo mundo chocado foi quando Ashley inventou de cozinhar. Parecia que ela estava preparando comida para uma grande família, porque a quantidade era enorme. Ela até reforça que não come muitas vezes no dia, mas quando come, a quantidade é de pelo menos 3 refeições em uma. Eu não como muitas vezes por dia, mas quando eu como, é uma quantidade suficiente para 3 refeições. Parece loucura, mas não é. Ela preparou seu prato com uma quantidade enorme de milho feito na manteiga, macarrão cremoso e pelo menos 5 pedaços grandes de bistecas. E o mais surpreendente é que mesmo depois de uma refeição gigantesca como essa, sempre havia espaço para a sobremesa, que foi um delicioso bolo de chocolate. Ashley tinha medo que seu filho, Patrick, seguisse o mesmo caminho, especialmente porque seu marido também lutava contra problemas de peso. Além disso, ele não achava as refeições dela absurdas ou exageradas. As refeições gigantes de Ashley continuaram. Para terminar o dia, a família partiu para o fast food. Na mesa havia 5 caixas de frango frito, batata frita e pão. Apesar de toda essa comida não ser apenas para Ashley, ainda assim era uma quantidade impressionante para apenas 3 pessoas. Mesmo lamentando a sua situação difícil, Ashley continuava devorando a comida sem parar. Outro participante de Quilos Mortais que tinha um apetite fora de controle foi Aaron Washer, da sétima temporada. O cara chegou a comparar seu amor pela comida com vícios em coisas ainda mais pesadas. A comida virou um vício para mim. É como alguém ser viciado. Você precisa daquela dose e para mim é a comida. A primeira refeição de Aaron no programa foi absolutamente inacreditável. E ele estava sentado com uma bacia cheia de cereal e leite, acompanhado por pelo menos 6 fatias de pão de forma. Mas não era um simples pão. Parecia ter sido preparado como a famosa rabanada. Ou seja, o pão estava frito e ainda banhado com muita calda de caramelo. Você pode imaginar que uma pessoa comum ficaria satisfeita e sem fome por várias horas depois de uma refeição assim, certo? Mas para Aaron, isso não era um problema. E ele acabou devorando tudo sem o menor esforço. A segunda refeição de Aaron foi algo que todo mundo conhece. Um combo de fast food. Ele comeu um hambúrguer suculento, uma porção grande de batata frita e pelo menos 5 ou 6 unidades daqueles nuggets de frango. E é claro, não podia faltar o copo gigante de refrigerante e um sorvete como sobremesa. E a coisa mais incrível é que mesmo depois de comer tudo isso, Aaron não parecia nem um pouco cansado. Ele continuava com seu apetite insaciável, como se nada tivesse acontecido. O pior de tudo foi que a caminho de sua consulta com o Dr. Now, Aaron não conseguiu se controlar e acabou fazendo uma parada para devorar um lanche gigantesco com um refrigerante. A história de Aaron nos mostra como algumas pessoas podem ter uma relação difícil com a comida. E como é importante buscar ajuda quando a alimentação está fora de controle. Às vezes, os vícios não são apenas em substâncias, mas também em alimentos que podem prejudicar nossa saúde. Outra paciente que não fazia cerimônias quando o assunto era comer muito foi Joyce Delvis Covo. A mulher recebeu uma surpresa incrível, ou melhor, assustadora, logo de manhã. Ela já começa abrindo quatro caixas de isopor repletas de comida, e cada uma delas parecia ainda mais tentadora que a outra. Nessas caixas, haviam várias fatias de bacon, um omelete gigante com um pedaço de batata frita em cubos e algumas fatias de pão com manteiga. Parecia um sonho para quem adora comer, mas, na realidade, era um pesadelo para a saúde de Joyce. No entanto, a segunda refeição de Joyce no programa não foi tão ruim assim. Pelo menos, não era aquela porcaria de junk food que ela tinha recebido de manhã. Suas facilitadoras até tentaram dar alguns conselhos sobre os hábitos alimentares dela, mas parece que não adiantou muito. Dessa vez, ela recebeu dois pratos. No primeiro, havia duas generosas fatias de lasanha, e no outro, pelo menos cinco almôndegas fritas e três enormes pedaços de pão com manteiga. A quantidade de comida que Joyce estava devorando era claramente absurda quando comparada com o que as outras pessoas estavam comendo. Não era à toa que a mobilidade de Joyce estava seriamente comprometida quando decidiu procurar a ajuda do Dr. Now. A situação era tão complicada que ela precisou ser levada de ambulância e contou com a assistência dos profissionais de saúde para conseguir entrar no veículo. Depois de acordar e tomar seu banho logo cedo, Patrick Macon disse que só conseguia pensar no que iria comer no café da manhã. Com um peso de quase 300 quilos, é de se imaginar que Patrick não seria muito fã de comidas saudáveis, né? E foi exatamente isso que ele mostrou em sua primeira e exagerada refeição. Ele recebeu um prato enorme, repleto de delícias tentadoras. E quando eu digo enorme, quero dizer enorme mesmo. Imagine não apenas um, nem dois, mas dez daqueles famosos waffles, empilhados formando uma verdadeira torre de prazer. Para deixar essa refeição ainda mais calórica, havia uma porção generosa de bolinhas de batata frita ao lado. Sem esquecer, é claro, de seis hambúrgueres de carne. Mas espera aí que tem mais. Ao lado de todas essas guloseimas, tinha uma garrafa com calda de caramelo e um pote cheio de molho. E para acompanhar essa refeição absurda, um copo enorme de suco. Depois dessa comilança, o paciente simplesmente ajustou sua poltrona e acabou tirando o cochilo. Um certo momento depois, Patrick foi visto na cozinha esperando mais comida. Ele começa devorando pelo menos dez salsichas empanadas e outra porção gigante de bolinhas de batata frita. E mesmo dizendo que se não perdesse peso, em um ano ou dois, ele poderia morrer, o peto que não parava de comer. Eu tenho várias metas. Eu quero ver a minha filha se formar, ter uma casa e... Se eu não emagrecer, eu acho que em um ou dois anos, essa gordura toda vai me matar. Na décima primeira temporada, conhecemos a história de Stephanie Smith, que começou sua jornada com mais de 270 quilos. Porém, o que surpreendeu foi o que ela fez logo de manhã. Ela estava sentada à mesa e recebia a comida de seus facilitadores. E a quantidade que ela tinha na frente era simplesmente inacreditável. Olha só, eram três pratos enormes e cada um deles estava cheio de comidas diferentes. Em um deles, haviam três panquecas e dois waffles banhados em muita calda de caramelo. Já em outro prato, eram ovos mexidos e, pasmem, quase dois quilos de presunto. Era tanto presunto que mal cabia no prato inteiro. E se eu te disser que não acabou? Pois é, em outro prato parecia uma verdadeira festa de frituras. Tinha vários pedaços de linguiça junto com uma porção de bacon frito. É comida demais, né? E a gente viu o porquê Stephanie está nessa lista de piores comedores. Ainda mais depois que ela simplesmente não economizou nas compras quando foi ao mercado. Em seu carrinho, não havia nada além de comida. Tinha bolos, salgadinhos, carnes, biscoitos, presunto e muito mais. E claro, como muitos pacientes do programa, pizza era uma das paixões de Stephanie. Ela não comeu uma pizza inteira, mas pegou a metade dela e acabou devorando com um refrigerante. E adivinhem o que veio de sobremesa depois de tudo isso? Um bolo de chocolate recheado que estava em um pote. E acreditem ou não, mas Stephanie ainda encontrou espaço para devorar todo o bolo antes de dormir. Apesar da paciente enfrentar uma longa viagem até Houston, a grande questão era se ela seria capaz de manter uma alimentação saudável em sua viagem. Porém, em sua primeira parada, Stephanie já mandou verem um hambúrguer completo, um sanduíche de frango grelhado, batatas fritas e três rolinhos de ovos. Parece que o hábito de comer alimentos não saudáveis ainda estava forte na mente dela. Você não vai acreditar na quantidade absurda de comida que Travis mandou para dentro em seu episódio. E ele tinha um problema sério com a comida. E você vai entender o porquê ele é considerado um dos piores comedores do programa. Logo no início, a esposa de Travis, mesmo sabendo que ele precisava de ajuda, continuava dando porções gigantes de comida para ele. Ela parecia não perceber o quanto isso era prejudicial. Um dia, Travis estava sentado na sala de casa e recebeu um prato que parecia uma montanha de comida. Nele havia omelete, pedaço de rolinho de carne, bacon e até três panquecas cobertas com calda de caramelo. E não para por aí. Também tinha uma tigela com um mingau especial e um enorme copo de suco. Era muita comida para uma pessoa só. Mas as coisas pioraram ainda mais quando Travis fez um novo pedido de comida. Ele comprou duas caixas de pizzas grandes, cada um com pelo menos oito pedaços, ou seja, dezesseis pedaços de pizzas. Além disso, veio uma porção com sete pedaços de frango frito e uma caixa com oito fatias de torta doce. Parecia que Travis tinha feito esse pedido para um exército, mas, na verdade, era só ele em casa. Um pouco mais tarde, Travis fez sua terceira refeição maluca. Dessa vez, recebeu uma tigela gigante com carne moída e macarrão, além de um prato com três fatias de pão. Ele encheu sua refeição de molho e queijo ralado e devorou tudo. E como se não bastasse, ainda teve espaço para uma sobremesa, um pedaço de bolo recheado. Finalmente, quando Travis decidiu procurar ajuda do Dr. Now, aproveitou para devorar seu último junk food, antes de iniciar uma nova dieta. Sua esposa lhe trouxe o fast food acompanhado de um copo de refrigerante. Mas e aí? Quem você acha que foi o pior comedor do programa? Me diz aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo e chegou até aqui, deixe um eu fiquei, que depois eu vou lá no seu comentário te agradecer. Fechou? Olha só, se você ainda tiver estômago, aqui do lado eu vou deixar mais dois vídeos dessa série de piores comedores para você. Vai lá e confira. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.